Fala, gateiros e gateiras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar por que o seu gato dorme com você. E antes de continuar o vídeo, eu queria te pedir pra se inscrever aqui no canal, porque aqui você atua só todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, se tem uma das coisas que todos os tutores de gatos amam é dormir com seus gatinhos. É algo extremamente confortável, facilita o nosso sono, mas algumas vezes também pode deixar a gente em uma posição ali que a gente acorda todo dolorido, mas mesmo assim é algo extremamente prazeroso, né? Literalmente o fato do gato dormir ali e às vezes a gente ficar numa posição super estranha e acordar dolorido, mas mesmo assim a gente amar dormir com os gatos, mostra quão prazeroso e quão especial esses momentos. Então existe vários motivos, na verdade alguns não são tantos assim, alguns motivos que levam os gatos a dormirem conosco, os seus tutores, tá bom? E nesse vídeo aqui também eu vou te falar sobre o que significa dependendo da posição que esse gato dorme perto de você quando a gente fala de ligação entre vocês e também de personalidade daquele próprio gato, porque tudo isso influencia no próprio local que ele escolhe, tá? E também vou falar se é benéfico ou se tem algum risco dormir com os gatos. Então o primeiro motivo que leva os gatos a dormirem com seus tutores é a segurança. A segurança é o sentimento primordial da vida do gato, o amor se resume em segurança para o gato. Então o gato só é capaz de amar uma pessoa quando ele se sente seguro perto daquela pessoa, é o sentimento ali, é que é o pilar de uma relação entre doutor e gato, deve ser a segurança. Eu sempre bato muito nessa tecla aqui nos meus vídeos. Inclusive existe uma pesquisa que já mostrou que casas multi-cat, gatos que vivem juntos ali em um grupo, eles formam uma hierarquia. Não é uma hierarquia igual dos cães, tá? O gato não olha para aquele gato que é o dominante ali como um superior, como algo que o gato vai abaixar a cabeça e ser subordinado, mas os gatos sabem que ele é o mais forte e respeitam ele, tá bom? Mas ele não é subordinado. Mas os gatos, portanto, eles formam sim hierarquias. Tem o mais dominante, segundo o mais dominante, até ali todos os subordinados. E essa pesquisa mostrou que em um ambiente sem uma pessoa ali, quando o tutor saía de casa, esses gatos dormiam em locais diferentes dependendo do grau da hierarquia deles. Então os gatos mais dominantes geralmente dormiam em locais mais vulneráveis e mais expostos sem se preocupar, porque eles eram os dominantes, eles se sentiam mais seguros, eles sabiam que eles eram mais fortes. Enquanto os gatos mais subordinados dormiam em locais mais escondidinhos, ia para dentro de uma caixa, ia para o cantinho, ia para debaixo da cama. Aí, quando o tutor chegava em casa e estava presente no ambiente, esses gatos que eram subordinados e que dormiam escondidos, se sentiam seguros para dormir igual os dominantes dormiam quando o tutor não estava em casa, ou seja, eles dormiam em áreas expostas. E isso mostrou quão grande é, quão importante é você para esse sentimento do seu gato, como que você influencia esse sentimento de segurança para ele. Então, quando o gato vai dormir com você, ele está buscando essa segurança de você, você é o pilar de segurança dele. Quando você não está em casa, por mais que a sua casa seja completamente enriquecida e esteja tudo perfeito, ele sente uma ausência de um pouquinho de segurança, ele não está completamente seguro. E quando você volta, ele volta a sentir isso. Então, por isso que o gato tem vários comportamentos quando você retorna para casa, de te receber, de te esfregar e de várias maneiras de te mostrar que, olha, como eu estou feliz que você retornou, porque você retornou com esse sentimento para ele. E quando você vai dormir, está de noite, está escuro, seu gato, geralmente, ele é levado a dormir com você, porque ele também segue a sua rotina, né? E ele, portanto, quando ele vai dormir, ele está se sentindo inseguro, porque é um momento vulnerável e ele busca a segurança de você, tá? Então, é um sinal de muito amor, tá? De uma ligação muito profunda, porque o gato, ele ir dormir com você e se colocar em uma situação onde ele se sente vulnerável perto de você, é um grande sentimento de confiança, tá bom? Então, esse é o primeiro motivo, ele está buscando a segurança que você fornece para ele. O segundo motivo é o território. Os gatos são animais extremamente territorialistas, a vida de um gato selvagem na natureza se resume em dormir, né? Ele acorda, vai caçar, vai procurar acasar lá, né? E vai defender e procurar recursos. Então, o território faz parte do instinto primordial, né? O gato é selvagem de um gato. E dentro da nossa casa, não é diferente. O gato tem vários comportamentos que visam nessa questão do territorialismo, incluindo esfregar nos móveis, esfregar em você, amassar pãozinho em você. É um ato de marcar território, é um ato de aninhamento. Inclusive, o gato pode fazer isso quando ele vai dormir com você, é algo até bastante comum. Se a ligação entre o tutor e o gato for forte, né? Aquele gato sobe no colinho ali, sobe na barriga e começa a amassar um pãozinho, ele está formando um ninho, liberando feromônios para se sentir seguro e tranquilo, para dormir junto com você. É um ato de muito amor, de um vínculo muito profundo. Então, o gato tem várias formas de territorialismo, né? Arranhar é um ato de marcação de território, tanto visual quanto químico. Então, são vários comportamentos. E dormir com você pode ser um desses comportamentos muito importantes de território para ele, principalmente em casas multi-cat. Então, talvez você perceba que os gatos que mais dormem com você são os gatos mais dominantes. É óbvio que você pode ter todos os seus gatos dormindo com você. E a posição vai variar dependendo da personalidade e do grau de vínculo. Mas é muito comum do gato dominante da casa dormir mais próximo da região da cabeça, da região do peito ali daquele tutor, por conta desse territorialismo. Ele quer buscar o melhor ponto da casa para dormir, para se sentir seguro. É óbvio que o gato dominante também, por ele ser o dominante e já se sentir seguro, pode dormir em outros locais, né? Mas ele pode também querer demonstrar essa dominância dormindo mais perto de você. Porque quando ele dorme com você, ele está com todo o corpo dele em contato com você. Ele está liberando todos aqueles feromones. Ele tem esse comportamento de alinhamento. Antes ele esfrega em você, ele começa a se lamber, tomar o seu banho. Tudo isso é um grande boom de liberação de cheiro. E cria como se fosse uma bolha de cheiro ali, muito importante para o território dele. E ele também está demonstrando para outros, olha, esse lugar, que é o melhor lugar, que é o que mais tem segurança, que é o mais perto do nosso pilar de segurança, ele é meu. Eu que fico aqui, tá? Pode ser nesse sentido também. A terceira razão é o calor. Os gatos naturalmente têm uma temperatura corporal ali mais elevada do que a nossa humana, né? Fica ali em torno de 37,8 a 39,2 graus Celsius. Então, nós humanos, se tivesse essa temperatura, a gente estaria com febre, né? Os gatos não. Então, o gato, ele é um animal que naturalmente gasta mais energia simplesmente para manter a sua temperatura corporal. Normal, é um animal que tem um metabolismo mais acelerado. E esse é um dos motivos do gato dormir o dia inteiro, né? Visando preservar essa energia e poder usar toda essa energia nos seus momentos de caça. Então, quando o gato vai dormir, uma estratégia que ele tem para melhorar, tornar mais eficiente essa conservação de energia, é dormir em pontos mais quentes, né? Então, você percebe isso. O gato gosta de local mais quentinho. Ele gosta de uma mantinha. Ele gosta de um local mais macio. Ele gosta ali de tomar um sol. Então, ele gosta de áreas mais quentes. Ele é atraído por isso. Logo, quando você vai dormir e o seu gato, portanto, também vai dormir por essa questão de rotina, né? De costume, né? E todos esses outros motivos que eu te mencionei, ele vai até você para estar em contato com o seu calor para que ele receba esse calor e não precise gastar da própria energia para fazer essa manutenção, tá? É importante ressaltar, pessoal, que todas essas causas, né? Elas vão atuar em conjunto, tá bom? Então, assim, o seu gato não vai dormir com você só por território, ou só por segurança, ou só por calor. É tudo junto. Todos esses motivos ali, eles se entrelaçam e são usados ali. Geralmente, é o que leva o gato a ter esse comportamento. A quarta razão é formar um vínculo. Os gatos, pessoal, quando são filhotes, eles dormem uma grande parte do tempo e estão dormindo ali junto à sua mãe. encostado, tem o seu calor, tem o território, tem a segurança que a mãe fornece. Então, além de tudo isso que eu te mencionei, a gente pode também transpor que o ato do gato dormir com você, ele também está te enxergando como a mãe, como provedor, como cuidador dele. Porque o gato, ele quer isso. Ele quer confiar em você. Ele quer olhar para você e saber que você está ali para cuidar dele para sempre, que nada vai faltar nele. Ele quer saber que ele pode confiar em você para tudo. E quando ele vai dormir com você, ele está te mostrando isso. Ele está te mostrando que o vínculo entre vocês é muito forte. Os gatos, quando eles formam um grupo, essas colônias que a gente vê na rua, aí elas são formadas, na grande maioria das vezes, por fêmeas. 90% dessas colônias, 90%, quando a gente fala de macho ou fêmea, dentro de uma colônia, 90% são fêmeas. Então, as fêmeas, elas se juntam, elas cuidam uma da outra. Elas até cuidam dos filhotes de outras fêmeas. Então, isso é algo muito bonito. Elas se autoajudam quando vivem em colônias e elas também, portanto, dormem juntas por essa questão de proteção, de vínculo. E se ela... Um gato para dormir do lado de outro gato é um sinal de extrema confiança, de um vínculo muito profundo. Porque não é tão natural assim. O gato ser um animal que na grande maioria das vezes vive solitário, tem uma dificuldade de confiança, sempre tem um pé atrás ali, né? Ele ir dormir com você é um sinal de vínculo muito forte. E cada vez mais ele, tendo esse comportamento todos os dias, vai fortalecendo ainda mais o vínculo de vocês. E quando a gente pega, portanto, a causa de segurança, a causa de território, a causa de calor e a causa de formar um vínculo ou aprimorar o vínculo ou demonstrar o vínculo, tudo isso se resume a uma coisa só. O amor, tá? O seu gato, ele só vai dormir com você se ele te amar. O gato jamais vai dormir com você se ele não te ama. Se ele não confia em você. Porque no final, tudo se resume a isso. Você não dormiria perto de uma pessoa que você não ama ou que, no mínimo, você confia que ela não vai fazer nada com você. porque para qualquer ser vivo, qualquer animal com o mínimo de inteligência e consciência, o ato de dormir sempre é um ato de vulnerabilidade e de perigo. E a gente sempre quer se sentir o máximo seguro possível durante esse momento. Então, tudo que leva você a dormir do lado de uma pessoa, dormir abraçado com uma pessoa, dormir tendo afeto com uma pessoa, são os mesmos motivos que levam o seu gato a ter esse comportamento com você também. Tá bom? Então, eu sempre gosto de trazer os motivos, mas também trazer um motivo que não é que é subjetivo, mas é uma questão que a gente olha mais por fora. Porque quando a gente fala de motivos, de comportamento felino, muitas das vezes a gente fica muito preso nessa questão burocrática de não é isso, esse instinto aqui é isso. Mas também é o amor. Entende? Também tem essas questões de emoção e de sentimentos dos gatos que é uma causa e que está ali valendo. Tá bom? Então, todas essas causas juntas, entrelaçadas, se resumem ao seu gato te amar. Tá? Então, se sinta privilegiado se o seu gato dorme com você e se ele quer dormir com você, se ele mostra pra você que é algo importante pra ele. Tá? Então, esses são os motivos. Agora, vamos falar sobre as posições que o gato dorme perto de você e o que isso pode indicar principalmente sobre a personalidade dele, mas também sobre algumas dessas causas que eu mencionei. Então, a primeira posição é no seu pé. Geralmente, os gatos que dormem no seu pé são aqueles gatos mais independentes. Tá? Ele quer estar perto de você, ele está demonstrando tudo isso que eu te mencionei aqui, todo esse amor, ele busca essa sua segurança, ele confia em você, mas ele é mais independente, ele gosta mais do espaço dele. Tá bom? Então, geralmente, o gato que dorme no pé indica isso. O segundo local é perto da sua cabeça. Isso aqui demonstra um vínculo muito, muito forte. Beleza? O gato, pessoal, quando o gato ele olha pra gente ali, já existem pesquisas, né? O John Bradshaw, que é o biólogo, que, assim, quase 90% dos artigos que a gente encontra na internet sobre comportamento felino sempre vai ter o nome dele lá. Então, ele é, assim, o maior pesquisador que a gente tem no mundo de comportamento felino. Ele já demonstrou em uma pesquisa dele que os gatos, eles enxergam nós humanos como grandes gatos, sim. Inclusive, já pegaram, tentaram simular, né? Uma visão de um gato ali olhando pra um rosto de um ser humano e é borradinho, né? E tudo. E parece mesmo ali o rosto de um gato. É algo muito, muito incrível. Eu vi esse vídeo na internet outro dia, mas acabei que eu não salvei ele. Então, como a gente é muito alto quando o nosso gato olha pra gente, o nosso gato, ele enxerga a gente por um todo. Ele sabe que a gente é alto, mas o principal foco do nosso gato, pro nosso gato, 90% da gente é o nosso rosto, tá? Então, tudo se resume ao nosso rosto. Nosso rosto pro nosso gato é a parte mais importante da gente. Então, quando ele dorme, ele é na sua cabeça, do lado da sua cabeça, em cima, enfim, em algum local perto dela, é ele dizendo isso. Ele tem um vínculo muito forte, ele quer ficar perto de você, tá bom? Então, é um sinal muito profundo de vínculo. O terceiro local é na sua perna. Geralmente, é um gato que tá buscando ali um maior... É um gato, às vezes, mais arredio, que tem um pouco mais de medo, ou ele tá com um pouquinho de frio, tá? Porque quando ele dorme entre as suas pernas, ou pelo menos do lado da sua perna, a sua perna, ela forma ali como se fosse uma barreira, tá? E essa barreira traz esse sentimento de segurança, traz esse sentimento de que ele tá escondidinho ali. Então, geralmente, gatos um pouco mais arredidos, são um pouquinho mais medrosos naturalmente, uma maior dificuldade de confiar e tudo mais. Ele pode buscar... E até gatos subordinados, né? Ele pode buscar dormir entre as pernas, visando essa proteção. E também, a questão do calor, tá? Então, épocas mais frias, os gatos podem ter uma tendência maior a dormir entre a perna, porque a sua perna é, né, uma parte do seu corpo que produz muito calor, né? Devido à alta atividade muscular. Então, é um local que o gato busca ali e que, geralmente, ele fica mais quentinho. E o quarto, a posição é no seu peito. Também um sinal de muito vínculo, muito vínculo mesmo. Talvez até mais do que o que dorme perto da sua cabeça. Por quê? Quando o seu gato, ele tá dormindo no seu peito, geralmente, ele vai estar dormindo no seu peito com o rosto pra você. Então, ele tá completamente vulnerável. Primeiro que, se ele tá completamente em cima de você, ele tá te mostrando, olha, não tem como eu confiar mais em você, né? Eu tô, literalmente, em cima de você e vou dormir em cima de você. Então, não tem como eu te mostrar que eu te amo mais além disso, né? Mas, além disso, é vulnerável. Porque, quando ele tá com o rostinho pra você, geralmente, você dorme o quê? De frente pra porta, né? Então, quando ele tá com o rostinho pra você, ele tá completamente alheio ao ambiente. De costas pra porta, qualquer coisa pode surgir ali, pode atacar ele, ele não tá em controle do ambiente, ele não tá conseguindo ver o que acontece no ambiente, ele tá só olhando pra você e, portanto, confiando que você irá proteger ele. Então, percebe como que é um ato de vínculo profundo e de muito amor? Então, isso que significa essas, eu trouxe essas quatro posições porque elas são as que geralmente mais acontecem, tá? E esses são os significados dela. E agora, se é seguro dormir com o gato? E a resposta é óbvio que é, tá? Eu trouxe essa pergunta porque sempre tem pessoas novas que chegam aqui no meu canal e que, talvez, né, estão tendo contato com todas essas informações só agora e já escutaram tantas coisas sobre gatos, né, e existe muita fake news sobre gatos e tudo que eu já escutei, pessoal, é muita, muita bobeira, tá? Tem gente, o ápice, eu sempre conto essa história, né, a coisa mais absurda que eu já escutei na minha vida é uma mulher que ela me contou que ela já, ela perguntou se era de verdade e eu não julgo, tá, pessoal, não julgo isso, se você perguntar é, eu quero é que aconteça isso mesmo, que vocês perguntem e não assumem como verdade, tá, e isso que é o importante é você, será que é verdade? E pesquisar pra ver se é verdade mesmo. Eu escutei que, que respirar pelo de gato, o pelo vai parar no meu cérebro e eu vou ter um AVC, então isso foi o ápice do absurdo que eu já escutei, né, então muitas pessoas podem ter, né, essa fake news, ah, dormir com gato, gato vai te deixar doente, você vai pegar uma doença do gato, gato, enfim, né, o gato é o animal mais limpo que existe, tá, pessoal, assim, a saliva do gato tem propriedades bactericidas, já tem, tem um vídeo que eu vi na internet, né, tem um tempo já que a mulher, ela pega a saliva do gato, coloca no microscópio e não acha nenhuma bactéria, tá, então o gato se lambendo com esse álcool, se lamber com essa, com essa, com essa saliva, com esses poderes, né, de higiene, o gato é o animal mais limpo que tem, não vai te passar doença nenhuma, e além de, não, de não causar mal nenhum seu gato dormir com você, a não ser que ele seja um gato difícil, que acorda, e que te acorda no meio da noite, enfim, mas tem estratégias para solucionar isso, tem o vídeo aqui no meu canal, só você pesquisar, como fazer seu gato deixar você dormir o dia inteiro, ou o dia inteiro, a noite inteira, medicina felinos, que você vai encontrar, tá, mas tirando essa parte dele te acordar, não tem perigo nenhum, inclusive, é o contrário, tenha muitos benefícios, seu gato dormindo perto de você, te traz tranquilidade, te traz relaxamento, te traz conforto, facilita o seu sono, o ato dele ronronar, tem poderes curativos, principalmente pessoas idosas, com problemas articulares, ósseos, musculares, o gato do lado dela, ronronando, pode ajudar na recuperação, na diminuição da dor, previne problemas cardiovasculares, previne estresse, trata depressão, enfim, só tem benefícios, tá, então, além de não fazer mal nenhum, não ter perigo nenhum, é completamente o contrário, tem só benefícios, e muitos benefícios, tá bom, então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto, para o seu gatinho, eu deixo o link aqui embaixo, na descrição, peço que você me dê uma preferência, porque assim, você contribui muito, meu trabalho aqui no YouTube, beleza, muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.